Fala, pessoal! A gente é a pior geração. Nosso intuito aqui é trazer vários reacts e depois trazer live, reagindo ao vivo mesmo, né? Porque é live, né? Ao vivo ao vivo, né? E vendo os animes que vocês querem, então a gente vai abrir votação, vai fazer um monte de coisa relacionada à react. E no futuro a gente tem muitos planos também que a gente vai soltando aí aos poucos, né? Então a gente tá aqui fazendo uma homenagem pelo especial de mil inscritos que a gente teve aí, os primeiros mil. Muito obrigado a todos aí pela ajuda. A gente agradeceu já num pós, colocando, marcando cada um que comentou, que ajudou mais. Mas todo mundo ajudou muito, então a gente tá bem feliz. A gente veio até com esses cós-pobres aí. Cada um escolheu um cós-pobre. Não, não, fala a verdade. Eu tô melhor que o Luva de Pedelo da Netflix lá. Fala a verdade. E esse Dufo, que gostava do Dufo? Ah, é o Luva. Cadê os fios? Faz os fios. Ah, moleque. Cadê o Luva de Pedelo da Netflix? Boa, Luva de Pedelo da Netflix. Fiz aqui. Você tá preto, meu irmão. A gente tá aqui só pra agradecer mesmo. Muito obrigado. A gente vai continuar tentando trazer cada vez o conteúdo melhor, melhorando áudio, imagem, né? Tem uma cicatriz aqui no peito agora. É. E nos próximos a gente vai melhorando. Então, vai ajudando a gente a crescer, que é isso, né? É isso. Comenta aí se vocês gostaram do Cós-Pobre. Cós-Pobre. Vou mandar meu currículo pra Netflix, hein? Já que dá tempo, gente. E competir pela vaga? É. Com esse brinco aí. Até os animes errados. O brinquedo é outro negócio, galera. Então é isso, né? Futuramente vai ter live, vai ter votação de anime. E tudo com vocês. Vocês vão decidir, vão ajudar a gente. Isso aí. Então fica ligado aí. Obrigado a todos. Que a live sai em breve. Valeu, muito obrigado. Passei nada.